Então pessoal, é um detalhe importante, muito importante Aí eu fazendo, que eu amo o que eu faço, eu gosto, procuro fazer Quando tenho o tempo, pra poder, um bezerrinho desse eu não deixar no meio da vacada ali ó Porque elas empurram, ele cai, ó tá vendo? Ele tá limpinho, tá vendo? Já vou separar ele aqui, abrir a porteira, ó Dá mais um trabalhinho? Dá sim Mas aí a gente vai fazendo devagarzinho e os bichinhos não vai sofrendo tanto Olha, cruzamento industrial o nome disso aí, ó Aí naqueles ali eu já fiz, ó, o remédio Bruta, bezerrada, viu? Muito boa Esse sangue cimental é um choque incrível Quando joga no Nelore, sabe? Olha aí, é porque esse boi é velho É um boi já bem, bem madurão já, sabe? Mas é muito bom, tá magrão Ele veio do período da seca e tal E teve as mães desses bezerreitudinhos, ó Entrou no cio e aí ele esteve trabalhando, né? Então gera esses detalhes aí Mas é isso pessoal Olha, o resultado vem E ele tá aí Aí pessoal É, tamo aqui, né? Vocês tão vendo aí Suado de verdade, não tem? O sol Tá quente ainda E principalmente porque ele tá entrando por baixo Dessa parte assim do curral Então ele vem Mesmo onde a gente tá trabalhando Mesmo na cara Nem o chapéu ajuda a tapar, né? Quando é meio dia O sol tá aí em cima Então você ainda fica na sombra Mas aqui, menino O bicho tá pegando de verdade, viu? Mas mesmo assim É com toda alegria E é com todo entusiasmo É com toda a certeza De que o sonho que eu tenho Está sendo realizado dia a dia Hoje eu já realizei Mais um pedaço dele Aliás, tô realizando E amanhã Mais um E depois de amanhã Mais um E assim Sucessivamente, pessoal Porque o que nós devemos ter É um foco Um sonho Acredite Sabe? Olhe numa direção E diga É nessa direção que eu vou E não olhe Não se desvie Nem pra direita Nem pra esquerda Foque no seu sonho E eu tô mostrando isso daqui Suado É... De certa forma O sangue quente O gado também um pouco aquecido É... Aqui atrás estão as vacas Que eu já mexi Já estão mais aquecidas ainda E ali ainda tem um fumação De umas coivaras Que o homem tá queimando Não tem? Reformando pasto E nós aqui trabalhando Com esse intuito De mostrar pra vocês Que a diferença, pessoal Não tá numa conta mágica Que eu vou passar pra vocês E dizer, olha Pega tal número E tal número Que eles dois Quando você os misturar Vai fazer algo surpreendente E você vai ficar multimilionário Pessoal, isso não existe Agora eu acredito Na minha grandiosa E maravilhosa fé Que se nós Pouco a pouco Formos emendando Trabalhando Dando o melhor de si Naquilo que nós fazemos O melhor mesmo Nos esforçando O sol tá quente Mas a gente pega mais um momento E acredita E trabalha um pouco mais Enfim Às vezes vamos sair pra trabalhar O sol tá quente Ou tá chovendo Mas nós temos um compromisso Nós temos que honrar Essa é a diferença Então A Bíblia diz Que nós devemos viver Do suor do nosso rosto Eu não tô aqui Pra querer impressionar Mas esse é o meu trabalho O meu dia a dia E é daqui que eu pago As minhas contas E é aqui que eu tenho vivido E agradecido a Deus Dia a dia Assim também Como o Carlin Paeta Meu amigo É, conheci você Lá na Lá na Casa do Produtor Meu amigo Edivaldo Meu amigo Maico Então Carlinho É uma satisfação Meu irmão O fato de você ter falado ali Meu amigo Glória a Deus Meu irmão Isso é benção A gente viver feliz Com o que a gente faz Realizado com o que a gente faz Lutando Pelos nossos ideais Então Você também é um sonhador Compartilha Vai pra lá rapaz Pera aí Eu acabo falando aqui Uma pessoa querendo atrapalhar Chamando atenção Você compartilha Das mesmas ideias Dos mesmos princípios Que é se o homem lutar Se o homem acreditar Se o homem honrar a Deus Ele verá Porque a Bíblia diz Não tem Então meu amigo ré É nóis Seu Martins Schmidt também Um abraço pro senhor E todos os clientes aí Não tem Da casa do produtor É nóis Menino Show Diferente Agora vamos Largar remédio no gado Bora aqui Bora Bora Meu filho Que dá certo Então pessoal Aí Tamo aqui E sempre Os meus vídeos Enfim Eu tenho feito Com base No que eu faço aqui Com base No meu trabalho No meu desenvolvimento No meu dia a dia Não adianta Tipo eu tá fazendo aí Uns vídeos De Ah De um monte de coisas aí Que não é o meu dia a dia Não é É o que eu faço aqui Ou esteja fora do contexto Que eu faço né Tudo que eu mostro aqui No meu dia a dia Na minha produtividade No que eu tenho feito No que eu tenho feito E tenho acertado Com esse gado Eu tenho falado Que isso é o uso Da tecnologia Porque a tecnologia Não é você Ter um computador Esse gado cadastrado Num computador Também É muito bom Tá Mas a tecnologia É você usar um produto Que foi feito Desenvolvido Para esse gado Se manter Com escório corporal Bom Mesmo no período Da seca Não é que Você não vai fornecer Capim Você vai dar um proteinado Não Isso eu estou falando É de um mineral Que você coloca lá na vacada Para a vacada comer É consumir Aliás comer Mas enfim É comer mesmo né É um suplemento né É para ela ter acesso Diário a isso Não é um negócio Que você vai colocar lá E aí Daqui três meses Você põe de novo Ah Só quando for no período Da mosca do chifre Ou no período Do carrapato Não De forma nenhuma Você tem Esse mineral Que você vai fornecer Ele tem que ter Os componentes Que ela vai precisar É de janeiro A janeiro Tanto no período Das águas Quanto no período Da seca Se esse for O seu sistema Normal de trabalhar Ainda há alguns sistemas Que eles trabalham Com Um produto Na seca Um produto Nas águas E aí vai balanceando Porque na seca É interessante A gente chegar Um proteinadinho ali Um aditivo Vamos dizer Um Um mineral Com um aditivo Né Com algo a mais Para poder Esse gado Ficar melhor Aí o gado Vai consumir Um pouco mais Vai sim Vai gastar Aí você diz É vai gastar Mas pessoal Não é gastar Sabe É um investimento Que você vai fazer Eu já fiz Isso daqui De vez em quando Ainda faço Quando vejo Uma vaca Mais descaída Ali e tal Mas eu já fiz Com esse lote De vacas Eu estava Com um pouco Mais de vaca Aqui na propriedade E aí eu falei O seguinte Poxa Vai chegar O período Da seca E eu preciso Ficar com esse Gado aqui Eu não quero Ter que me apertar Para poder vender Porque é outra condição Muito ruim De você fazer negócio É quando você Está apertado Tanto apertado Por pasto Ou apertado Também por dinheiro Porque isso Não te dá Muito tempo Para você dizer Não vendo Segurar Esperar uma oportunidade Melhor Então cada um Desses detalhes Aí também É fundamental Então Eu com essa vacada Elas estavam Bem Tipo assim Aqui acolá Tem uma outra Mais magra Aquela Uma outra Que é carrapateira Que eu nunca Aí desse jeito Cadê ela? Está ali Para o meio delas É Está lá No meio delas Ela tem um chifre Fechado assim Então E eu com um pouco Mais de gado Falei Vou ver Como é que funciona Isso daí Fiz uma receita Aí Não sabe Formulada De uma empresa De outra Pegando Um pouco de um Um pouco de outra Aí Porque uma coisa Que controla O consumo Pessoal Isso é muito Simples E fácil É o sal comum Se você tiver Um proteinado Fornecendo para o seu gado E aí Aquele gado Está comendo muito Você vai colocando Um salzinho ali Até chegar no ponto Que você quer Põe no sal Mas se está comendo pouco Você vai tirando o sal Enfim A formulação É que regula o consumo É só o sal As outras coisas É É o mesmo ingrediente Tanto quanto Quando você acrescenta o sal Tem que diminuir De outro ingrediente Ou da quilera Ou do que quer que seja Ali da soja Não é bom Tirar de forma Nenhuma Do núcleo Que você está usando O núcleo mineral Ou Vamos dizer No caso da Amatsuda A nível de Brasil Tem o Fosbov 30 Da Tortuga Tem o 30S Da Amatsuda E entre outros Que tem Que são ideais Para mistura Aí eu comprei Um produto desse Fiz um proteinado Joguei no coxo Rapaz O gado Comer Que só a gota Não tem Consumiu Bastante Aí eu fui regulando Fui vendo Com um Com o outro Com as empresas O que tinha ali De sal De sal No mineral É Você vê Aqui tem Amatsuda 30 quilos 11% Do produto É sal Sódio Sódio É sal É salgado Coisa que salga E não tem esses nutrientes Todos Se você achar Ah Mas aí lá na minha região Aí no nordeste mesmo O cara diz Ah Eu estou pertinho Mossoró O sal é bem baratinho Aquele salzinho Mossoró Rapaz Não falta Para o meu gado Ei Não leva mal não Aquilo ali Não adianta muita coisa não Não é que Tipo assim Não adianta de nada Pelo menos dá uma sede O gado bebe mais água Como aquele capim seco No tempo da seca E bebe mais água Mas não tem pessoal Nutriente O nutriente É praticamente zero Só se der Na sede Ele beber muita água E a água é bom Para o organismo Mas pode olhar Ele não tem Tipo assim Magnésio Ele não tem Fosso Ele não tem cobalto Ele não tem Chofre Zinco Ferro Todos esses componentes Que é o que faz Realmente A diferença No organismo Do animal Então Observe direitinho Aí na sua região O que você tem feito Faça um teste Pessoal Eu tenho falado muito Pessoal Eu não estou aqui Incentivando você A comprar um produto Olha Eu uso tal produto Compra ele Que é bom Não sei o que Geraldo já está Enfugando o casaco Ele está com ciúme De mim É isso aí Geraldo É isso aí Geraldo Então pessoal Mas bora aí Voltar para o assunto Então Você vai fornecer Um produto Para esse gado Independente Da região Onde você estiver Pesquise direitinho Vá nas lojas Eu não posso dizer Tipo você perguntar Qual eu uso Isso aqui No Rio Grande do Norte Eu não sei exatamente As empresas Que tem aí Na sua região Mas vejo Inclusive Que estão desenvolvendo Um produto muito bom É aquela Aquela empresa Que Que trabalha Até com ração De cavalo Rapaz Meu Deus do céu Mas eu vejo Porque eu assisto Vaquejado Enfim Vocês até veem aí O quanto eu gosto Mas eles estão desenvolvendo E tantos e tantas outras Como Matsuda Eu creio que em alguns pontos Tem no Nordeste Tortuga Tem em alguns pontos E pessoal A gente acreditando Nesse desenvolvimento Acreditando nesse trabalho As empresas Vão começar a investir Colocar Produtos Na sua região E assim Você vai ter acesso a isso Olha Eu não estou tipo assim Me gabando aqui Falando Olha Rondônia É melhor do que isso É melhor do que aquilo Outro Não pessoal Aqui chove um pouco mais Do que o Nordeste Essa é a realidade Dá para ter um gado Assim Dessa qualidade aí Gordo Vaca e gorda Enchendo Está enchendo a barriga aí Que o todo está Enchendo com ela aí Está vendo Vaca gorda Arrachando Ah no Nordeste Dá certo também Dá Lógico que dá Aqui dá um pouco mais Porque aqui chove As estações São mais longas De chuva E ainda assim O pessoal Utiliza muito O uso Dessas tecnologias Dos minerais Dos proteinados Então de região Para região Seja onde você estiver Procure informações Sobre o que Que o seu gado O que a sua região Precisa Para esse gado Repor A energia Que ela gasta Quando Uma vaca Cria o bezerro Aí ela fica alimentando Só o bezerro Por isso que vacas Ficam magras Entendeu Às vezes você fala Oh aquela vaca Está doente Está mesmo Necessitando de um mineral Necessitando de uma vitamina Você fornecer Algo Que a ajude Porque ela está Se dedicando O organismo dela Está se dedicando Ao máximo A produção de leite A produção de um leite Bom para o filho dela Veja que essas vacas Que geralmente São magras Eu tenho um exemplo De uma aqui Oh rapaz Ela pegou e sumiu Mas enfim Ela está aí para dentro Ela está com um bezerro Bem novinho De uma semana Mais ou menos Desculpa aí Que a imagem ficou Meio distorcida Mas eu vou mostrar para vocês Ela tem o escoro O escoro corporal baixo É magra Não é uma vaca gorda Mas pare um bezerro Pequeno E depois eles crescem Desenvolvem super bem Sabe É incrível Agora são sempre Bem alimentadas Estão sempre Com o coxo Cheio Com o coxinho ali Não tem? É menina A grada É fundamental Para poder você ter Produtividade Com a sua vacada Independente do produto Que você vai usar Vá lá Se desafie Faça um investimento Separe um lote Do seu gado Dei vaca Forneça aquele produto Vai dar trabalho? Vai Mas aí você vai ver Se vai valer a pena Ou não Lembre-se Novamente Não tem um produto Para lhe vender Eu tenho Um gado Para lhe mostrar De um mineral Que eu uso E tem feito a diferença De um remédio bom Feito periodicamente Uma vitamina Nas vaca Mais magra Essa é a diferença É engordar O boi O oi Do dona Se diz Vovô Então é Bernardino de Oliveira Quero mandar um abraço Forte aqui também Para meu amigo Rei Diferente De aqui De alta floresta Do oeste Carlin Paeta Carlin Foi uma satisfação Lhe conhecer Meu amigo Rei Eu sou esse cara Que você está vendo Esse cara Que você viu Lá na loja E que a gente Esteve Conversando Isso daqui É um sonho Meu irmão E eu tenho compartilhado Essa alegria Com as pessoas Porque eu acredito Que assim como Eu cheguei até aqui Muitas outras pessoas Podem chegar Eu não sou um cara Multimilionário De milhões De muito gado É não Um lote pequeno Dá para mim viver E manter a minha família Mas eu vivo feliz Porque eu vivo De acordo com a palavra de Deus Vivendo do suor Do meu rosto Graças a Deus Então Carlin Você Sua família Casa do produtor Edivaldo Michael Seu Martins Schmidt Ah meu amigo Alei Oh meu amigo É diferente Um abraço para você Cada uma das pessoas Que a gente interage aí Nas perguntas Que vocês fazem aí Nos comentários Aliás Tenho respondido E vamos continuar nessa Eu não estou aqui Com os nomes anotados Mas cada um de vocês Que a gente tem Trocado essa energia positiva Desse sonho Que nós compartilhamos E dessa luta Que nós vivemos No dia a dia Acredite nos seus sonhos Dedique-se aos seus sonhos Acredite em Deus E você verá Porque o Senhor Abriu Foi um mar Para o povo Passar É Porque é que ele não pode Realizar os seus sonhos Coloque-os Debaixo dos seus joelhos E diante do Senhor Espera nele E o mais ele fará Eu não estou aqui Falando de uma igreja De uma denominação De forma nenhuma Eu estou falando Porque eu acredito Que se nós pedir a Deus Ele nos ajuda Então bora aqui Bora, bora Menino Balança a boiada Agora vou levar o gado Para o pai Já está escurecendo Olha A glória Ei Quero mandar um abraço Aqui para meu amigo Luan Moraes Luan Moraes Tu também, nego Lá em Patos Na Paraíba Não tem? De eu vou Para nós se conhecer Meu cumpadi Um abraço É show Papai Assim como diz Prefeito Lá que eu estou Bruno Brandão É o nome da fera Lá que eu estou